Beleza, pessoal, vamos à segunda questão. Coloquei um exemplo agora que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Vou repetir aqui o sistema. Tá lá. Aí você vai em alguma das equações e isola uma das letras. Por exemplo, vamos na primeira equação isolar o x. Repete o 3x. Esse menos 2y passa para o outro lado, vai positivo. E já tinha o menos 1 do outro lado. E aí você pega esse 3 e joga ele dividindo. Então o valor do x vai ser 2y menos 1 sobre 3. O que você vai fazer com esse valor? Coloca ele aqui. Você vai substituir ele no lugar do x. Vamos lá então. Então você vai repetir o 2. Aí aqui multiplica o x, que é tudo isso aqui. Você tem com parênteses, né? mais 5y igual a 12. Aí aqui vai rolar chuveirinho, só que esse 2 aqui é como se fosse 2 sobre 1. O 2 vai multiplicar os números de cima e o 1 vai multiplicar o 3. 2 vezes 2y, 2 vezes 2y, 2 vezes menos 1, menos 2. E embaixo está ficando 3, né? Mais 5y igual a 12. Gente, aí agora nós temos que tirar o MMC. O MMC vai ser 3. 3 dividido por 3 dá 1, vezes o que está em cima dá o que está em cima. 4y menos 2. 3 dividido por 1, que está embaixo do 5y, dá 3. Vezes 5y dá 15y. E no segundo membro, 3 dividido por 1, 3 vezes 2, dá 36. Aí você pode cancelar o denominador. E aí você faz o continho. 4y com 15 dá 19y. E esse 2 você joga para o outro lado. Vai somando. 36 mais 2, 38. Aí o 19 vai dividindo. O y vale 2. Bacana. Aí para você achar o x, você volta aqui. Põe 2 aqui. 2 vezes 2, menos 1 sobre 3. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. Dividido por 3, dá 1. Então estão aí os nossos valores. 1 e 2. Tá lá. Bacana?